Direitos humanos não suficientemente universais Muitas vezes constata-se que de fato os direitos humanos não são iguais para todos. O respeito destes direitos é condição preliminar para o próprio progresso econômico e social de um país. Quando a dignidade do homem é respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos, florescem também a criatividade e a audácia, podendo a pessoa humana explanar suas inúmeras iniciativas a favor do bem comum. Mas, observando com atenção as nossas sociedades contemporâneas, deparamos com numerosas contradições que induzem a perguntar-nos se deveras a igual dignidade de todos os seres humanos, Solenemente proclamada há 70 anos, é reconhecida, respeitada, protegida e promovida em todas as circunstâncias. Persistem hoje no mundo inúmeras formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo econômico fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem. Que diz isto a respeito da dignidade de direitos fundadas na mesma dignidade humana? De modo análogo, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos que os homens. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade gritam outra. Com efeito, duplamente pobres são as mulheres que padecem situação de exclusão, maus-tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. Reconhecemos igualmente que apesar de a comunidade internacional ter adotado numerosos acordos para pôr termo à escravatura em todas as suas formas e ter lançado diversas estratégias para combater este fenômeno, ainda hoje milhões de pessoas, crianças, homens e mulheres de todas as cidades são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura. Hoje, como ontem, na raiz da escravatura há uma concessão da pessoa humana que admite a possibilidade de a tratar como um objeto. Com a força, o engano, a coação física ou psicológica, a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é privada da liberdade, mercantilizada, reduzida à propriedade de alguém, é tratada como meio e não como fim. As redes criminosas utilizam hábilmente as tecnologias informáticas modernas para atrair jovens e adolescentes de todos os cantos do mundo. E a aberração não tem limites quando são subjugadas mulheres forçadas depois a abortar. Um ato abominável que chega mesmo ao sequestro da pessoa para vender seus órgãos. Isto torna o tráfico de pessoas e outras formas atuais de escravatura num problema mundial que precisa ser tomado a sério pela humanidade no seu conjunto. Porque assim como as organizações criminosas usam redes globais para alcançar os seus objetivos, assim também a ação para vencer este fenômeno requer um esforço comum e igualmente global por parte dos diferentes atores que os compõem a sociedade.